Todos aqueles que não se rendem, todos aqueles que não se prostram, todos aqueles que não creem na Eucaristia, vamos adorar Jesus, vamos nos prostrar diante dele, pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos, por aqueles que ainda não encontraram Jesus, por aqueles que não o reconhecem como Senhor de suas vidas. Sim, Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te damos graça, Senhor, por vossa imensa glória, porque tu és digno, Senhor, do nosso louvor, tu és digno, Senhor, da nossa gratidão. Nos rendemos, Senhor, nos prostramos diante da tua presença eucarística, a ti toda honra, repita isso, a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, mais uma vez, a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti todo louvor, te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, espera, 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 por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu, estou aqui, te amar, te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, espera, 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 por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu, estou aqui. Jesus diz, diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, não terá mais fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede. Vá contemplando o Senhor que passa com os teus olhos, e ao contemplar com os teus olhos, deixe ecoar nos teus ouvidos, a voz do Senhor que diz, eu sou. e se o faraó me perguntar quem me enviou a ele, o que direi ao faraó? E Deus disse a Moisés, tu dirás ao faraó que o eu sou te enviou. O grande eu sou está passando no nosso meio. é dos lábios dele que nós escutamos, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, é ele que passa, é ele que caminha no nosso meio. eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram, aqui está, e hoje caminhando, caminhando por esses corredores dentro desse centro de evangelização, o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. eu sou o pão vivo, que desceu do céu, quem come, deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei, é a minha carne entregue, pela vida do mundo. se não comerdes, a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, quem consome a minha carne, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu, o ressuscitarei no último dia, pois minha carne, que passa no vosso meio, é verdadeira comida, e o meu sangue, é verdadeira bebida, quem consome a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E não tira os olhos do ostensório, este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os vossos pais comeram, e no entanto morreram, quem consome este pão, viverá para sempre. Eu queria que você, estendesse seus braços, em direção a Jesus sacramentado, e agradecesse, a Ele, pelo mistério da Eucaristia, agradeça, abra a tua boca, e comece a dizer, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor, quis se dar a mim, o Senhor quis permanecer, perpetuamente no meio de nós, nessa presença admirável, que é a Eucaristia Senhor, é mistério de amor Senhor, é mistério extraordinário, extraordinário, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, glorificado sejas tu Senhor, toda glória e o Senhor, todo louvor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, bendito seja o Senhor, obrigado porque tu nos alimenta, todos os dias com esse mistério, é o mesmo Senhor, que nós, como diz tua palavra, consumimos, é o mesmo que passa no nosso meio, nós te bendizemos Senhor, nós te damos graças, por esse mistério extraordinário, o Deus que caminha no nosso meio, cabe, todos os dias, na palma das nossas mãos, é mistério, nós queremos exaltar Senhor, a tua presença na Santíssima Eucaristia, hoje Senhor, nessa noite, onde o Senhor mesmo, quis instituí-la, em nosso favor Senhor, muito obrigado Senhor, queria convidar você, a aplaudir o mistério, que caminha no nosso meio, aplauda mais forte, cantemos a Ele, canções, que nos ajudam nesse momento, a entender esse mistério, temos a Ele, canções, que nos ajudam nesse momento, a entender esse mistério, admirar esse mistério, é teu esse momento, de adoração, não tenho nem palavras, para me expressar, no brilho dessa luz, que vem do teu olhar, encontro o meu abrigo, o meu lugar, e quando estamos juntos, e quando estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio, a nos abençoar, e tocas com ternura, com a tua mão, a cada um que abre o coração, Minhas mãos se elevam, minha voz, te louva, o meu ser, o meu ser, se alegra, quando estou, em tua presença, se alegra, pego os seus braços e canta, minhas mãos se elevam, minhas mãos, se elevam, minha voz, minha voz, te louva, o meu ser, se alegra, quando estou, em tua presença, Senhor, do início, é teu, é teu, Senhor, este momento de adoração, este momento de adoração, não tenho, não tenho, nem palavras para me expressar, no brilho, no brilho dessa luz, que vem do teu olhar, encontro o meu abrigo, o meu lugar, e quando estamos juntos, e quando estamos juntos, entre nós, estás, passando em nosso meio, a nos abençoar, tu tocas, tu tocas com ternura, com a tua, a cada um, a cada um, que abre o coração, Jesus, minhas mãos, minhas mãos, minhas mãos, minhas mãos, minhas mãos, Minha mão Te louva O meu ser Quando estou Mais uma vez Minhas mãos Minhas mãos Se eleva Minha voz Te louva O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Senhor Enquanto Jesus vai caminhando em direção ao altar Fala palavras de amor pra Ele Declara teu coração nessa hora pra Jesus eu caí Diga Dos teus sentimentos para com Ele Declara, declara teu coração Diga pra Ele que o ama Diga pra Ele que Ele é o teu tudo Que Ele é o motivo de você ter vindo passar a Semana Santa na Canção Nova Agradeça pela tua viagem Agradeça porque você chegou aqui na Canção Nova São e salvo Agradeça São os cuidados de Deus As delicadezas de Deus As nossas vidas Os livramentos de Deus Agradeça Agradeça a Ele Senhor Há um povo Que te ama Nessa Assembleia Há um povo Que se declara Senhor Nessa hora E eu com eles Me declaro Senhor Eu te amo Jesus Eu te adoro Jesus Tu és o meu tudo Tu és a minha alegria Jesus Muito, muito obrigado Tu és bendito Senhor Louvado seja Senhor Glorificado seja Senhor É o Senhor que vai subindo É o Senhor Que é trazido pelo sacerdote É o sacerdote Que é feito Gerado pelo Senhor O que é gerado Vocacionalmente Traz aquele que o gerou Para a vocação Ah, aplauda para valer Ah, solta grito de júbilo Para Ele Celebra a presença eucarística De nosso Senhor Jesus Cristo Grita para Ele Jesus, eu te amo 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 Aplauda, aplauda forte A presença do Senhor É o Senhor É o Senhor que vai para o altar É o Senhor que vai para o altar E é no altar Que o milagre É atualizado Todos os dias Contempla a presença Admirável de Jesus Adore Obrigado Jesus Porque os meus olhos Podem te ver Obrigado Jesus Obrigado Porque os meus sentidos Todos eles Se voltam agora Para ti Senhor Obrigado Porque tu estás aqui Obrigado Obrigado Porque agora o Senhor É o centro Este centro De evangelização Que da minha vida Senhor Tu também Sejas o centro Que a minha vida Senhor Esteja centralizada Em ti Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Porque a tua igreja Que é a minha igreja Una Santa Católica Apostólica Tem esse privilégio De adorá-lo De contemplá-lo No mistério maior Obrigado Jesus Nós te glorificamos Queria que agora Você estendesse os braços Em direção a Jesus Ele é o sumo E eterno sacerdote E nós padres Participamos Do sacerdócio Dele Com as suas mãos Levantadas Começa a glorificar A Jesus Pela vida Do teu sacerdote Lá da diocese Que você veio Agradeça ao Senhor Fala o nome Do seu sacerdote Para Jesus Não importa Se você é íntimo Se você não é íntimo Do seu sacerdote Se você se afeiçoa Dele ou não Não importa Agradeça ao Senhor Pela vida Do sacerdócio Da tua paróquia Bendiga ao Senhor Pela vida dele Ah, se não fosse Ele Você não teria Eucaristia Todos os dias Ah, se não fosse Ele Você não teria Como adorar Jesus na Eucaristia É Ele É Ele É Ele que todos os dias Coloca sobre o altar Visível aos teus olhos O mistério maior Obrigado Senhor Pela vida De cada padre Da comunidade Canção Nova Senhor Obrigado pela vida Do Monsenhor Jonas O nosso pai E fundador Senhor Obrigado pelo sacerdócio Dele Obrigado Senhor Pela fecundidade Do sacerdócio Do Monsenhor Mas a partir do Monsenhor Obrigado pelo sacerdócio Do padre José Augusto Senhor Obrigado pelo sacerdócio Do padre Wagner Ferreira Obrigado Senhor Pelo sacerdócio Dos padres Mais antigos Da comunidade Canção Nova Mas obrigado Pela vida Dos padres Mais novos Senhor Padre João Marcos Obrigado Senhor Padre Eusébio Eu te bendigo Te glorifico Senhor Por cada um Dos sacerdotes Que estão Aí no meio Entre padre Jonas Abib Padre Eusébio Padre João Marcos Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Os constituiu Sacerdotes Para a tua igreja Na Canção Nova Senhor Hoje eu agradeço Pelos Meus irmãos Sacerdotes Pelos sacerdócios E por fazer parte Desse Presbitérios Desta comunhão Sacerdotal Senhor Muito obrigado Eu te bendigo E te glorifico Senhor Por isso Ah Senhor Eu quero Eu quero com os meus Irmãos Aqui na fé Honrando A vida De cada um Dos meus Irmãos Padres Honrando a vida De cada Paroco Deles Nós queremos Te aplaudir Pela vida Dos nossos Sacerdotes Jesus Obrigado Obrigado Por cada Padre Aplauda Teu sacerdote Ele não está aqui Mas aplauda Honra agora O sacerdócio Dele No sacerdócio De Jesus Eucarístico O qual nós Contemplamos Agora com os nossos Olhos Bendito e glorificado Seja Senhor Pela vida De cada Sacerdote Que o Senhor Deu A tua igreja Una Santa Católica Apostólica Muito obrigado Senhor Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Amar-te mais Que aos mais queridos Diga pra ele Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida Amar-te E dar a vida Amar-te e dar a vida Só pode Fique bem alto Os seus braços Solta a sua voz E declara Com minhas forças Com minhas forças Com minhas forças Com minhas almas Com minhas almas De todo o coração Viverem eu Só pra te amar Diga pra ele Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Ah, você pode cantar mais alto Com mais entusiasmo Com minhas forças Com minhas forças Ah, é claro Com minha alma De todo o coração De todo o coração Viverem eu Viverem eu Só pra te amar, Jesus Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti E diante de Jesus Adorando Jesus Na Eucaristia E Eucaristia e sacerdócio Sacerdócio e Eucaristia Sempre andam juntos Foram instituídos juntos Foram criados Juntos Eu quero nessa adoração Eu quero nessa adoração Ofertar diante de Deus e do povo As alegrias do sacerdote Tantas vezes nós rezamos falando dos sofrimentos Das dores, das lutas Mas hoje eu quero diante de Jesus Junto com o padre Edmilson Com as nossas palavras Ofertar as alegrias do sacerdócio A alegria De atender as confissões Que nos desgastam Que são tão exigentes Mas a alegria De absorver os pecados De dizer pra aquela pessoa Que chegou angustiada e desesperada Vá em paz Conte com a misericórdia A alegria De ver pessoas oprimidas Saindo dali libertas Essas alegrias Que são concedidas aos sacerdotes Alegrias escondidas Que ninguém aplaude Que a iluminação não revela Que a televisão não mostra Mas que ao nosso coração São preciosas A alegria De ministrar os sacramentos A alegria De visitar um doente E ali da unção Dos enfermos Eu quero ofertar Ao Senhor A alegria De ter visitado Uma criança De oito meses Em São José dos Campos Que ficou Durante oito meses Na UTI E quando ela recebeu Alta Os pais chamaram Para o padre Dar a unção Dos enfermos Eu quero te louvar E te agradecer Senhor Pela alegria De oferecer Aquela criança De oito meses Que foi batizada Precisada às pressas No hospital Porque corria Risco de vida A alegria De dar a unção De dar a unção Dos enfermos A alegria De um coração Sacerdotal A alegria Senhor De dar A eucaristia A pessoas Que há trinta Quarenta anos Não comungava Nem confessava Essas alegrias Senhor Que sustentam O coração De um sacerdote Para que ele Dê conta De passar Pelas exigências Senhor A alegria De dormir Cansado Mas sabendo Que cumpriu A missão A alegria De ouvir De uma pessoa Padre A missa Hoje foi Toda pra mim Padre Jesus Falou comigo Padre Eu senti O amor De Deus Senhor Nós queremos Te adorar Oferecendo Essas alegrias A alegria A alegria Do sacerdote Que aprende Desaparecer Para que Cristo Cresça O sacerdote Que é usado Para levar A palavra E a eucaristia Nós queremos Te adorar Senhor Junto com Todos os sacerdotes Os que são Reconhecidos E os que não São reconhecidos Pelo seu povo Mas que foram Chamados por ti A alegria Pela voz Pela voz Dos sacerdotes Eu quero te louvar E te agradecer Senhor Pelas imensas Alegrias Que existem Na vida De um sacerdote Quando ele está No confessionário Quando ele celebra Quando ele celebra a missa Quando ele estuda Quando ele escuta Quando ele prega Quando ele fica nervoso E angustiado Porque quer dar o melhor Te louvo E te agradeço Senhor Por todas as vezes Que eu tremi Que eu chorei Que eu me angustiei Porque eu queria Dar o melhor Te louvo E te agradeço Senhor Porque há cinco anos Eu tenho a alegria De dizer Que eu sou sacerdote Da tua igreja Mais uma vez Diante de Jesus Aplauda o seu padre Tantos padres No mundo inteiro Padres que nunca Apareceram na televisão Mas padres Que sempre aparecem Nos momentos difíceis Que essa adoração Seja consolo Fortalecimento Pro coração De tantos sacerdotes De tantos ministros Ordenados Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Nós cantarem-se como são belos Os pés do mensageiro Os pés do sacerdote Como são belos Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia Pega seus braços Pega seus braços e declara ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Ele é Deus Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele reina Ele reina Ele é Deus E Senhor Mais uma vez Como são belos Como são belos os pés do mensageiro Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia Que anuncia Que anuncia O Senhor Ele vive Ele reina Ele reina Ele é Deus Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor Senhor, eu quero te dar graças Ainda continuando A oração do Padre Fabrício Pelas alegrias do sacerdócio E quero me alegrar diante de Ti Pela vida de tantos sacerdotes da Tua igreja Esparramados pelo mundo Em terras de missão Entregues 100% A missão De cuidar de almas Eu quero te bendizer Pelos padres Senhor Que nesse exato momento Se alegram Por estar dando a vida Lá na Síria Senhor Em meio a conflitos Em país de guerra Senhor Eu quero te dar graças Por saber que lá Nesse momento Estão vivendo Estão vivendo As alegrias Do sacerdócio Em meio A essas realidades De conflito Bendito seja Senhor Quero te dar graças Pelos padres Pelos padres que Aqui no Brasil Senhor Se alegram Por estar em lugares Que o Senhor Que o Senhor Não sei se gostaríamos De estar Mas lá eles estão Mas lá eles estão E pela alegria Do sacerdócio Deles Nós também aqui Nos alegramos Neste momento Eu como padre Fabrício Te agradeço Nesses 15 anos De sacerdócio Por tudo Que o Senhor Tem feito Por meio Do ministério Que o Senhor Me concedeu Obrigado Senhor Obrigado Porque o Senhor Tem Usado do meu ministério Em favor Do teu povo Senhor Obrigado Obrigado pelas vidas Que foram salvas Obrigado pelas vidas Que foram tocadas Obrigado Pela vida Das pessoas Que foram Literalmente Transformadas Senhor Quando assistiram Uma pregação Ouviram uma pregação Senhor Obrigado Senhor Obrigado Por me usar Como instrumento Em favor Do teu povo Também me alegro Senhor Também regozijo Agora diante de ti Porque eu sei Que o Senhor Tem dado A minha graça De fazer Do sacerdócio Que é teu Do qual participo Ficundo Obrigado Senhor Pelas tantas vidas De maneira toda Particular Eu te agradeço Nesses 6 anos Que o Senhor Me concedeu De estar À frente Dos jovens Sarados Por contemplar Tudo aquilo Que o Senhor Tem feito Na vida De tantos Deles Obrigado Senhor Eu te bendigo Por isso Te dou graças Por isso Ah Ficaríamos aqui Agradecendo ao Senhor Por longas horas Senhor Pela graça Do sacerdócio Mas você Que ora No Espírito Liga seus braços E comece a orar Do Espírito É uma gratidão Diferente agora Quando nos faltam As palavras O Espírito Vem em socorro E é uma oração De gratidão Agora Na presença Do Senhor Pela vida De tantos Sacerdotes Pela alegria Do sacerdócio Dos nossos Irmãos Agradecemos também Ao Senhor Por tantos Sacerdotes Que também Cuidam de crianças Que estão À frente De asilos Que dão As suas vidas Pelo restabelecimento De dependentes Químicos Vamos agradecer Ao Senhor Por tantos Que assumem Como missão Tantas pessoas Que tem sofrido Por este mundo Afora Sim Senhor Nós te louvamos Nós te bendizemos Senhor Por esses padres Por aqueles que Muitas vezes Estão passando Por necessidade Senhor Não tem o que Comer Porque estão Se dispondo Senhor Do teu serviço Em lugares Onde ninguém Chega Ajudando Pessoas Onde ninguém Quer ajudar Sim Senhor Tantos padres Que se dispõem Senhor Nós queremos Te adorar Senhor Te bendizer Senhor Porque através Do sacerdócio Deles Eles morrem Senhor Para si mesmos Obrigado Obrigado Por essa Morte Jesus Obrigado Senhor Pelo sim Senhor Pelos passos Que cada um Dásse Em tua direção Para a santidade Sim Senhor Nós te louvamos Também Por aqueles Que Sofrem Também Na sua Saúde Por aqueles Que nos Acompanham Agora Que estão Ligados Na canção Nova Nos hospitais Ou até Mesmo Em casa Se alimentando Jesus De ti Nessa oração Te adorando Jesus Obrigado Senhor Por esses Padres Que precisam Senhor De ti Senhor Fisicamente Na cura Física Obrigado Jesus Porque eles te adoram Senhor Nessa hora Nós queremos te adorar Jesus Por aqueles Que não tem mais Forças Por aqueles Que já Trabalharam Tanto Senhor Que já Se doaram Tanto Senhor Pela igreja Pelas Ovelhas Muito Muito Obrigado Jesus Jesus Nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos, nós te damos graça, Senhor, pela tua imensa misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, bem aqui. Tão perto se deixe encontrar, diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Mais uma vez, é o Rei, a nossa frente está. É o Rei, a nossa frente está. Tão perto se deixe encontrar, diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Minha vida se dobrará. Minha vida se dobrará. Minha vida se dobrará. Diante do Rei dos Reis, minha vida se dobrará. E com as suas palavras agora, eu convido você a ir dobrando a sua vida, diante do Senhor. Eu convido você a ir dizendo para o Senhor das suas necessidades. Você que está aqui no Centro de Evangelização. Nós estamos diante daquele que é, por excelência, o sacerdote. Vá dobrando a sua vida com palavras, vá dizendo das suas necessidades. Você que está em casa também, vá se dobrando diante do Senhor, em oração, em entrega, em súplica, em louvor. Nessa postura ativa de quem participa, de quem adora. Senhor, nós estamos com as nossas palavras. Nós estamos nos dobrando, Senhor, diante da Tua presença. Diante da Tua presença eucarística. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, aqui no Brasil e no mundo todo, Senhor. De pessoas que nos acompanham através do sistema Canção Nova de Comunicação. De tantos brasileiros que estão em outros países. E que nós chegamos agora com a Tua presença. Nós nos dobramos, Senhor, diante da Tua presença. Nós nos colocamos agora em adoração, Senhor. Vá dizendo com as Suas palavras, as Suas necessidades, os Seus louvores. Nós nos dobramos, Senhor, diante da Tua presença. Quero convidá-lo a ainda continuar nesse movimento. Pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Levanta ele. Ajuda ele. A ficar de pé na presença de Jesus. Levanta o braço dele. Talvez ele não consiga levantar o braço. E você pode ser sirineu agora para ele. Vá permitindo que o Senhor que está aqui, que os teus olhos o veem. E hoje é a nossa última adoração. Porque encerrando a missa, nosso Senhor é recolhido. E entramos no período de preparação. Para vivenciarmos o mistério da paixão. Antes do Senhor nos abençoar neste término de adoração. Deixe ele tocar você agora, sensivelmente. Deixe ele alcançar você agora na sua necessidade. Eu não sei o que você está dobrando agora diante do Senhor. Não sei qual a realidade que você está dobrando. Mas dobra mesmo. Sem medo. Dobra com confiança. Essa situação na presença do Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Apresentai a Deus. Todas as vossas preocupações. Porque Ele tem cuidado de vós. Apresente a Ele. Dobre agora diante dEle. Aquilo que é preocupação. Vai dobrando. Vai colocando diante do Senhor. Ah, se você está desempregado, coloca agora. Ah, uma mãe me apresentava quando, antes de chegar aqui. A foto dizia. Ora pelo meu filho. Ele é dependente químico. Dobra agora teu filho aqui, mãe. Aos pés daquele que pode. Fala o nome dEle para Jesus. E diga, Senhor, eu estou dobrando agora aos teus pés. O meu filho que é a minha preocupação. Coloca, coloca. Eu quero colocar. Meu pai. Que vindo para a Goiânia foi. Eu não sei realmente o que aconteceu. Eu sei que ele perdeu a mala. E tudo que tinha dentro. Sua pressão arterial subiu. Mas eu quero colocá-lo agora diante de ti. Eu dobro agora diante de ti. A saúde dele. As preocupações dele. Os medos. O trauma, Senhor. Nesse momento. Eu quero dobrá-lo diante de ti agora. Nós nos dobramos agora diante de ti, Senhor. E passa com a tua mão poderosa agora do nosso beijo. E vá tocando, Senhor. Cada um. Cada um. Aqui, nesse centro de evangelização. E em tantos lares. Em tantas casas. Em tantos lugares. Que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz. Que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos. Que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida. Que curou a ferida do meu coração. Beijo tua ferida.